Hoje eu venho a essa tribuna por duas razões. A primeira é o que era antes da minha fala, registrar aqui a presença da professora Ituchal Adiva Rodrigues de Freitas, que está ali sentado, do Felipe, Ituchal Felipe Valério Macuxi, que está aqui também, da Zenaide, que está ali também, da Zenaide Pérez, filha do ex-prefeito do Bonfim, da Yolanda, enfermeira Yolanda Pereira da Silva, também que está lá, e do Amarildo da Silva Mota, Amarildo até meu parente, também que está aqui nos honrando, essas lideranças que vieram de Roraima. O meu primeiro assunto, até que por coincidência, é exatamente a questão indígena. O deputado Édio Lopes, do PMDB, de Roraima, ele fez uma indicação de um cidadão para ocupar o setor leste, dado de ser leste, que é a saúde indígena que cuida da maioria da população indígena do estado de Roraima. No entanto, ele não, ao indicar essa pessoa, ele não obedeceu o princípio do diálogo, o princípio básico do diálogo, de conversar com as comunidades, de ver qual era o projeto que ele teria para a saúde. Então, ele criou um descontentamento que, ao tempo, foi se agravando exatamente pela falta do diálogo. Houve uma ocupação pacífica dos povos indígenas, depois retirado pela Justiça, e hoje, essa comissão veio aqui até Brasília conversar com os ministros, buscar o diálogo e o entendimento, para que a saúde indígena não tenha o seu curso prejudicado. E, lamentavelmente, ao procurar o deputado Édio no seu gabinete, foram humilhados, destratados e expulsos do gabinete. O deputado Édio não teve a menor elegância e o respeito pelos povos indígenas do meu estado. Mais grave do que isso. O deputado Édio mentiu. Ele foi, disse que tinha posto, o único parlamentar em Roraima que tinha posto recursos para os povos indígenas, 60 mil. Eu queria aqui que focalizasse aqui e disse que o senador Telmário nada tinha colocado. De graça ele me colocou nessa confusão que ele mesmo criou. Mas, deputado Édio, eu queria que focalizasse aqui. Aquela criaram o DICEI de saúde, eu fui o único político no país que coloquei recursos, 3 milhões e 370 mil. Está aqui, para a saúde indígena. Eu queria que V. Exª apresentasse também esse documento. Portanto, sou solidário aos povos indígenas do meu estado, que foram humilhados por esse deputado que não tem nenhuma raiz, nenhuma história de convivência com os povos indígenas. Mas, falar em coisas boas, porque essa é a coisa ruim, presidente Maranhão, presidente da CCJ, senador Maranhão, que nos honra, ele e senador Cássio Lima estão ali. Eu hoje estive lá na comissão, na CDH, aprovado um projeto nosso, projeto de lei 737, que dá direito à educação diferenciada para os povos indígenas, conforme está na Constituição, na LDB. Agora, nós estamos tentando que em todas as comunidades indígenas seja implantado, senador Cristóvão, V. Exª aqui, é o sinônimo da educação, senador Cristóvão. Então, nós estamos tentando que a educação indígena, toda ela seja reconhecida, esteja na grade curricular, a língua mãe daquela etnia. Então, se for no nosso estado, Macuxi é Macuxi, se for Torepã é Tarepã, se for Uapixana é Uapixana, qual que seja a etnia, que aquela língua mãe seja ministrada na grade curricular base do ensinamento indígena. Agora, eu tenho outro assunto também que me deixa muito feliz. Senhor Presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, ano passado, estive nesta tribuna, nesta tribuna, para alertar tanto as autoridades brasileiras quanto as venezuelanas dos problemas enfrentados pelos turistas brasileiros quando iam à Venezuela. Falei da situação dos turistas brasileiros na Venezuela, pois tínhamos informações, inclusive notícias veiculadas pela imprensa, que os turistas brasileiros na Venezuela, que se dirigiam às praias do Caribe venezuelano, bem como os que se encontravam temporariamente no país, haviam passado por uma série de dificuldades e constrangimentos, sofrendo agressões físicas, furto, assalto, infelizmente até mortes. Senhor Presidente, devido à gravidade dessas denúncias, apresentei requerimento na audiência pública, na Comissão de Relação Exterior e Defesa Nacional, para discutir a situação dos cidadãos brasileiros na Venezuela. Quando estive na Venezuela, na comitiva oficial para visitar presos políticos, entreguei ofício a várias autoridades, dentre elas o embaixador da Venezuela no Brasil, embaixadora senhora Maria Lourdes, e o embaixador do Brasil na Venezuela, senhor Rui Pereira, e o presidente da Assembleia Nacional Venezuelana, senhor Diosdado Cabelo. Naqueles ofícios, alertei dos inconvenientes das autoridades venezuelanas e de alguns cidadãos que não a respeitavam, os turistas brasileiros. Falei que os venezuelanos eram bem acolhidos no Brasil e sempre serão, sempre estaremos de braços abertos para recebê-los. O que queríamos era que o mesmo tratamento fosse dado aos nossos cidadãos quando vão à Venezuela. Senhor Presidente, Brasil e Venezuela são bons parceiros comerciais e essa parceria tende a se fortalecer, mas para esse fortalecimento há que se atentar para o tratamento com o cidadão de ambas as nações. Pois bem, estou aqui hoje, senhor Presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, telespectador, principalmente, estou aqui para dar uma boa notícia. Neste início de ano estive a passeio na Venezuela, país vizinho do meu estado, Natal, Roraima. Fui de carro e não me identifiquei, hora nenhuma, com um parlamentar do Brasil. Passei por várias acabalas, que são postos fiscais, e falei com os povos nas ruas. Resultado, não fomos, só fomos abordados na primeira acabala. Não tivemos mais nenhum constrangimento, não passamos por nenhum momento diferenciado. Portanto, o que posso dizer é que hoje os venezuelanos estão respeitosos com os turistas brasileiros. Acreditamos que as denúncias que fizemos surtiram os defeitos. Eu gostaria de agradecer a todos aqueles que enviei ofícios solicitando providências para que o nosso país irmão respeitasse também o turista brasileiro. Portanto, graças a Deus, esse entendimento foi possível. As autoridades venezuelanas entenderam a nossa solicitação e hoje está pacificado, os brasileiros recebendo na Venezuela o mesmo tratamento que os venezuelanos recebem no Estado brasileiro, com muito respeito, com muito carinho, com humanismo. E é nesse sentido, senhor presidente, que a gente, eu venho aqui a essa tribuna hoje, fazer esse registro, porque é importante que haja esse bom relacionamento entre Brasil e Venezuela, especialmente ali na fronteira com o Estado de Roraima e com o Estado do Amazonas, que hoje são os maiores, tem os maiores turistas que frequentam as praias caribênias venezuelanas. Portanto, senhor presidente, meu muito obrigado, é o que nós tínhamos a registrar.